Oi meus amores, tudo bem? Hoje é dia de home tips com arranjo de flores e por que não um arranjo especial para o seu Natal? A ideia é fazer um arranjo de lavabo um arranjo menorzinho que você possa enfeitar o seu lavabo e trazer essa data também para um lugar tão inusitado Então vamos lá que tem muita dica hoje Para começar, você vai precisar de um vidrinho ou de algo para colocar as flores mas que seja de um tamanho menor Então aqui eu peguei dois tamanhos para vocês verem que não faz diferença ou a boca um pouquinho menor Claro, porque o lavabo é um espaço menor então a gente precisa fazer um arranjinho reduzido Vamos precisar de algumas flores não necessariamente essas mas eu escolhi a crista de galo e o bico de papagaio em dois tamanhos, um maior e um menor para a gente poder ter essa fluidez no arranjo mas você poderia usar celose você poderia usar rosas vermelhas as tromelhas vermelhas, enfim o que você tiver disponível nos tons de natal que vai ficar lindo com certeza e claro, uma folhagem verde eu escolhi esse eucalipto para dar um destaque no vermelho, eu acho que vai ficar bem bonito e a água, obviamente para já colocar no seu potinho, no seu vidrinho e uma tesoura uma tesoura de poda ou uma tesoura normal bem afiada para a gente cortar as plantas para começar, obviamente, água nos potinhos é o tipo de arranjo, gente, que se você trocar a água ele vai durar muito tempo porque são flores e é uma folhagem que dura bastante então assim, se você quiser fazer vai manter no lavabo pelo menos uns 10, talvez até 15 dias trocando a água sempre para deixar limpo porque o problema é a proliferação de bactéria então trocando a água, você vai ter um arranjo lindo por mais tempo então vamos começar com essa flor maior que é o bico de papagaio vou tirar as folhas dele a gente vai cortar aqui a gente corta essas folhas, gente para que elas não entrem em contato com a água porque quando elas entram, elas apodrecem a folha apodrece então dura menos o arranjo, por isso que a gente tira quero que ela seja mais alta então, vou cortar bem quentíssimo aqui ter uma alta sempre cortando a planta na diagonal já falei isso em alguns vídeos aqui para aumentar essa área de absorção de água o ideal é a gente mesclar a quantidade dependendo do tamanho da flor nesse caso aqui, como ela é mais comprida a gente pode usar mais dela só que também a gente tem uma questão que é a boca do potinho como ela não é uma boca muito larga a gente não tem espaço para muitas flores mas a gente vai colocando e vai sentindo o que cabe se está muito, se está pouco vou colocar mais uma nesse potinho que é o maior a boca é um pouco maior então acho que vai caber mais uma da crista de galo que lindo ficou e agora a gente tem o toque especial de natal que é fazer o acabamento com o laço então vamos lá, vou tirar as plantas daqui bom, então para fazer nosso acabamento para que esse arranjo dentro do lavabo tenha um toque especial de natal aí vai do gosto de vocês, quererem ou não eu acho que fica lindo então a ideia é fazer um laço peguei uma fita vermelha que tem a borda o aramezinho dourado essas fitas, gente, com arame, elas facilitam muito a nossa vida porque já faz o desenho do laço sem precisar ficar amassando então ela já ajuda e peguei algumas coisinhas como bolas uma pinha um caixinho de cerejinha para a gente fazer um acabamento na fita depois e uma bola quente, obviamente mas primeiro vamos fazer o laço a ideia é a gente fazer um laço que vai transpassar a fita na hora que a gente dobrar essa parte de trás e enrugar aqui a gente fazer a nossa gravatinha tá? e claro, girar aqui na frente porque ó, esse lado de trás da fita não tem acabamento e esse tem então a gente gira para deixar a frente com acabamento fácil, super simples e super rápido eu no caso vou usar o fecho prático que a gente até utilizou na árvore de natal queimou muito fácil só enrolar aqui ó tá pronto o laço e aí a gente pode usar uma bola acho que a vermelha não né? uma douradinha uma dourada uma pinha e um caixinho de cereja vamos fazer isso então a gente sempre tem muito cuidado na hora de mexer com a cola quente principalmente quem tem criança em casa agora botinha de cola montou olha que lindo que ficou nosso laço super fácil super prático com um toquezinho especial a bolinha, a pinha e o caixinho e agora a gente vai fazer o que? dar um lacinho no nosso avante pronto então é isso meus amores espero que vocês tenham visto como é fácil fiz um com laço e um sem laço porque aí vai do gosto de quem tá em casa eu vou colocar no lavabo vocês vão ver as duas opções depois eu quero que vocês comentem aqui qual vocês preferiram se vocês gostaram desse conteúdo curta comente se é novo aqui se inscreva no canal pra receber esse e outros vários vídeos um beijo bem grande e até o próximo e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti